Maringá, instituição de ensino superior instalada na cidade de Maringá, foi idealizada para propiciar a formação de profissionais nas diversas áreas do saber. Inicialmente, foram implantados os cursos de Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. A filosofia institucional aplicada no que concerne a contratação de um corpo docente qualificado propicia excelentes resultados na formação de profissionais, bem como eleva a Uningá em posição de destaque no Sistema Educacional de Ensino Superior, estando classificada entre as 4% melhor avaliadas pelo MEC em todo o Brasil. Através do Programa de Integração, Escola e Comunidade, Piesc, os acadêmicos da Uningá prestam relevantes benefícios à população, conhecendo suas necessidades, minimizando seus problemas e, ao mesmo tempo, dotando-os de conhecimentos imprescindíveis ao exercício profissional. O sucesso resultante do empreendedorismo dedicado aos cursos já consolidados motivou a Uningá a implantar novos cursos de graduação, ampliando seu atendimento à grande demanda de alunos que buscam qualidade de educação superior. Assim, teve início uma nova etapa para a Uningá, com a implantação dos cursos de administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, ciência da computação, ciências contábeis, design de interiores, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia de produção, gastronomia e medicina veterinária. Sempre focada na busca incondicional da boa qualidade, a Uningá não hesitou e, de forma decisiva, investiu no desenvolvimento dos cursos de pós-graduação, criando unidades polo em todo o território nacional, contribuindo positivamente na qualificação de profissionais das diversas regiões do país, fomentando a pesquisa científica através de programas institucionais como o PIC Uningá e o PIBIC CNPq, com uma vasta gama de publicações científicas em periódicos especializados, mantendo para isso duas revistas científicas indexadas à base de dados Latindex e EBSCO, com a estratificação B4 no sistema Qualis Capes. A Uningá se orgulha em formar profissionais preparados e prontos para dispensar com competência bons préstimos a toda a sociedade brasileira, tendo como missão, na perspectiva do presente projetamos o futuro, comprometidos com a educação e articulados com a razão e ação do homem social. A Uningá tem motivos de sobra para se orgulhar. Estamos entre os quatro melhores centros universitários do país na avaliação do MEC. A Uningá tem ainda o melhor resultado do Paraná e o segundo melhor lugar da região sul no IGC contínuo. São 17 anos de história investidos em estrutura física e formação do nosso corpo docente. A Uningá está cumprindo a sua missão, oferecer educação superior de excelência. MEC. A Uningá, meu lugar é aqui, o Uningá, a melhor formação, o Uningá, teu futuro é aqui!